O plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a liberdade religiosa de uma pessoa pode justificar o custeio de tratamento de saúde diferenciado pelo poder público. Por unanimidade ficou decidido que testemunhas de Jeová, adultas e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue. Os ministros também decidiram que o Estado tem a obrigação de oferecer procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde, ainda que seja necessário recorrer a estabelecimentos em outras localidades. E o STF retoma hoje em sessão plenária a análise de recurso em que se discute se um tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, caso o réu tenha sido absolvido por quesito genérico, sem fundamentação específica e em suposta contrariedade à prova dos autos. A sessão começa às duas da tarde e será transmitida pela rádio e TV Justiça. O Justiça agora fica por aqui, continue com a nossa programação.